Estou em casa, tô esperando, tô esperando, estou esperando visitar Não em paz e nem te aflita Se você não passa no morro, não passa no morro, não passa no morro Estou implorando o seu corpo, não passa no morro, não passa no morro Viva-se em praxe, se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo, passe lá, passe o mal dos meus lençóis Passe agora, passe em frente, passe o mal dos meus lençóis Viva-se em casa, tô esperando, tô esperando, tô esperando Viva-se em casa, tô esperando, estou esperando visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro, não passa no morro, não passa no morro Estou implorando o seu corpo, não passa no morro, não passa no morro Viva-se em casa, se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo, passe o tempo, passe o tempo Passa, passa no caminho, e nos chamam os caminhões Passa um tempo, as estações, passam uma turizante embora a a a a a a a a a